Chega um determinado momento no nosso programa, que a gente precisa conversar com Deus, né? E o pastor já está ali posicionado. Pastor, muito bom dia, como é que o senhor está? Como é que passou a semana? Está tudo certo? Bem, graças a Deus, né? Quero aqui agradecer mais uma vez estar aqui presente. Estamos entrando agora essa semana, dois meses no ar, aqui na live da madrugada. E quero agradecer aqui alguns irmãos e amigos que estão sendo nosso espectador, nossos patrocinadores, nossos semeadores. Que Deus derrame da sua graça e do seu poder sobre cada um que tem enviado a sua oferta da viúva pobre. Nós não pedimos dinheiro no ar e temos assim agradecido a Deus por ele estar nos provendo de tudo aqui para a honra e glória do senhor. Eu quero mandar um abraço aqui a um amigo da polícia, o Júnior, do monitoramento eletrônico, que nos assiste todos os dias, longo após a live da madrugada. Quero mandar um abraço a minha sogra, a dona Carlita, a minha cunhada, a Eliane. Quero mandar um abraço para Fernando. Quero mandar um abraço para todo o povo das Sete Portas, colegas de trabalho, os trabalhadores autônomos aí das Sete Portas. Todos os colegas de trabalho da semana, a Secretaria de Manutenção. Quero mandar um abraço para o senhor Wellison. Quero mandar um abraço para a organização que eu participo, a AME Brasil, através do apóstolo Tennyson. Quero mandar um abraço para o meu bairro, o bairro do Caminho de Areia, Vila Rui Barbosa, onde eu moro há 20 anos. Quero mandar um abraço à Igreja Batista, clamou pela família. E nesta hora eu quero agradecer a Deus por este canal que Deus tem colocado aqui neste momento, para que possamos transmitir a palavra do senhor. Quero mandar um abraço para o meu amigo de Jiquié, meus conterrâneos, minha mãe de criação, Marlene Almeida. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quero mandar um abraço também para a minha esposa, Eliana, que está ali. Eu vou daqui a pouco convidá-la para a gente encerrar a programação aqui. Quero mandar um abraço para a minha filha Emily, Raíssa, Ruama e Rogério. E meu neto, Jonathan. Vamos entrar na palavra do senhor. Louvado seja Deus. No livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 11, diz assim. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu não sei qual a situação que você está passando agora. Talvez você está sem dormir. Talvez você está desesperado. Às vezes você está preocupado que sua empresa não está tendo a clientela que tinha antes. Mas eu quero falar para você que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode trazer esta alegria diante de qualquer adversidade. Qualquer adversidade. Eu quero agora, nesta hora, pedir a você para colocar suas mãos no receptor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você que está com problema de enfermidade. Que não está conseguindo dormir à madrugada. Estou feliz de ter algumas pessoas que já estão sendo curadas através da água. Alguns têm me ligado durante a semana. Têm atendido o telefone 86973923. Eu quero convidar você para estar conosco. Em uma das nossas igrejas. Batista aclamou pela família ali, a igreja sede, no caminho de areia. Na rua Jardim Castro Alves, número 5B. Nós temos reunião na terça, na quinta e no domingo pela manhã, nove horas da manhã. E à noite o culto da família. Você vai colocar no seu receptor aí agora o seu copo com água. E você vai pedir ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo junto comigo. Para abençoar esta água. E através da oração da fé, o Senhor vai trazer cura para você. O Senhor vai trazer libertação para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem milhares de pessoas em várias cidades. Quero mandar meu abraço aqui para Nazaré das Farinhas. Nosso querido Sargento Fosseca e toda a sua família. Leônidas, todo o povoado de Leônidas, que também são patrocinadores deste programa. No Mercado do Peixe, nosso irmão Fernando e nossa irmã Graça. Quero mandar também um abraço para o pessoal da Lins Vídeo. Eu quero que você se concentre comigo agora. Eu convidaria minha esposa para estar aqui comigo nesta hora. Louvado seja Deus, que é uma base da família. O inimigo das nossas almas não tem família. Essa mulher que está comigo entre namoro, noivado e casamento, 20 anos. Eu quero agora, nesta hora, junto com você, representando a família. Você vai colocar a mão no receptor. Louvado seja Deus. Coloque sua mão junto com a minha. Louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai. Eu coloco agora, Senhor, ó Deus, famílias que estão nesta hora, Pai, destroçadas pelos mundos da droga, Pai. Ou enlutada, ou com traição. Ó Deus, eu te peço agora, meu Deus, no poder que há no nome de Jesus. Vai neutralizando agora todo o mal, meu Pai. É do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo agora, meu Pai, todo espírito que não provém de Ti. Todo espírito de mortandade que assola o meio-dia. São doenças que médico não consegue curar. Mas o Teu nome cura. O Teu nome liberta. O Teu nome restaura. O Teu nome batiza com o Espírito Santo. E nós repreendemos agora todo o mal desta família, meu Pai. Desta empresa. Ó Deus, desta cidade. Deste bairro. Meu Deus, é na autoridade que há no nome de Jesus. Nós te pedimos pela TV Era Tu. Por toda a direção da TV Era Tu. Pelo programa live da madrugada. Pedrugada. Meu Deus, eu te peço aquele que está no presídio. Aquele que está no centro de recuperação. Eu te peço pelos amigos policiais. Ó Deus, eu te peço pela polícia civil. Pela polícia federal. Pela guarda municipal. Pelo prefeito da cidade. Pelo governador do estado. Pelo presidente da república. Pela câmara municipal. Pela câmara estadual. Estadual, federal e senado da república. Meu Deus, eu represento aqui a família do povo de Deus nesta cidade. E eu coloco agora, meu Pai, um território, meu Pai. No poder que há no nome de Jesus. Que toda a salma aléfica. Bata em retirada agora. E eu profetizo a bênção de Deuteronômio. Capítulo 28. Versículo de 1 a 14. Ó Deus, que as bênçãos do Senhor. Ó Deus, acompanha cada um agora. No poder que há no nome de Jesus. De colocar as mãos e os pés. Ó Deus, que o Teu poder se manifeste. Eu repreendo agora todo o mal. Do alto da cabeça à planta dos pés. No poder que há no nome de Jesus. E digam todos graças a Deus. E todos bebam da água. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. E digam todos graças a Deus. Beba da água. Em nome de Jesus. Querendo Deus. Até sábado. Nos acompanha agora. Às 13 horas. Na AM 590. Cruzeiro da Bahia. Estou ao vivo. Hoje a partir das 13 horas. Quero mandar um abraço agora para Alexandre. Para Jean. E meu amigo Pablo Reis. Um beijo no coração. Wagner. Eu te amo. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe toda a rede. Em nome do Senhor Jesus da TV Aratu. E todos os funcionários. Daqueles que trabalham na faxina. Aqueles que estão no alto escalão. Cada um. Cada um seja abençoado no poder do nome de Jesus. Porque ninguém faz nada sozinho. Juntos somos fortes. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela palavra. É sempre bom a gente ouvir a palavra logo nas primeiras horas da manhã. E você que está chegando neste momento. Já se sentiu aí abençoado. São 5 da manhã. Exatamente 5 horas da manhã. Quando o relógio vira aí. Muito obrigado, pastor. Amém. E vamos continuar mostrando aí. Pastor, quando o Senhor saiu daqui. Cuidado com a chuva. Está chovendo aqui em Salvador. Chuva. É uma bênção. Né, pastor. Avenida Paralelo. O Senhor está assistindo aí. É muita chuva neste exato momento. E as pessoas começam a mandar aqui as fotos no 999860003. Eu quero colocar a sua mensagem, a sua dica, o seu palpite, a sua crítica. Aí, aqui é o nosso programa no 999860003. Pessoal dizendo aqui, amém, glória a Deus. A Liga da Madruga está de parabéns por enviar estas mensagens aos telespectadores. Alô Antônio de Pirajá. O pastor aqui agradece a sua mensagem.